Encontramos pra vocês aqui em Ortigueira, nessa estrada linda, maravilhosa, um grupo de jovens calbóis treinando o laço com uma vaca motorizada. A seguir as imagens exclusivas não só no canal Farina, exclusivas na maioria dos canais do norte do Paraná. Aqueles são os jovens, são os calbóis arrojados aqui de Ortigueira, gente! Vai começar! Vamos lá, garoto! Rodou o laço, vai girar, girou, jogou, acertou! Beleza! Valeu a prova! Na foto de um locutor de rodeio vai eu mesmo. É que o teu um tá mais curto que o outro. Só virar que essa aí vai sair por lá pra parar. Vai pular mais cinco vezes comigo, mas o senhor não vai pular não. Ela se... é uma égua? É. Lucas, tá filmando aí? Vai! Putuca a barriga dela, putuca a barriga dela, pega que ela vai. Só que você não pode segurar a ferra, chutar reto, senão ela para. E o medo de cutucar, cara? Não parar de correr. Olha o luto que tá aí, é de boa. Vai até facinho, mano, a minha grande. Hã? Vai até facinho, nossa. E eu não vou na foto lá. Tem um laço aí pra eu segurar? Amigos do canal, o farinão agora vai tentar laçar um arreis aí pra vocês, tá? Vai ter que laçar. Tenta laçar. Vai, eu tô buraco. Tô no cavalo e pegou o laço, tem que laçar. Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Cadê? Cadê o cavalo? João Vitor fazer a condição laçar aqui. Ó aí, ó. Ó aí, ó. Quem disse que o cabra não faz? Eu acho que a escala era do sítio, hein? Ó, fala que o João Vitor vinha aqui para... Ô, João! ...laçar parado. É assim que laça, gente. Eu vim aqui só para ensinar esse espião de... ...portigueira, que eles não sabem laçar ainda. Tem que chegar mais perto. Luca, tá ligou aí? Vai. Bora aí. Você vai me laçar assim. Aê, pegou! Laçou! Aê, agora ele tá laçando. Não falei? Vai! Tá laçado! Vai! 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 Psss! Caralho, tô lendo! O senhor já ganhou um inscrito já, hein? Luca, tá gravando? Deixa eu falar com o meu público. Pessoal, olha... Eu tô com uma pressa danada. Eu poderia dar mais algumas aulas para os peões aqui de Ortigueira. Mas eu tenho que filmar ali a Serra Grande. Então, no... Ó, pessoal! Fica para um outro dia a próxima aula, viu? Eu volto aí. Tá bom! Compra a cerveja... Faz a costela fogo de chão que a gente volta aí. Não, o cara vem pra laçar! O cara vem pra laçar! O cara vem pra laçar! Estamos apontando aí, cowboy! Estamos pegando umas armadas hoje. O que que é armada? Armada... Já estamos em Ortigueira. Terra de gado. Ahu! Acertou! No chifre! Tá esperando que seja hoje, mas tá faltando mentira? Aí! Não! Não! Não, não! 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 Vamos lá! Tire de Aboração! Passou a cerveja! Passou a cerveja! Chega, Bilão! Quase O rapaz acertou Mas ele não pegou O pescoço da reis Não valeu então né Só o chifre Aí pessoal Estamos aqui em Ortigueira Junto com esses peões aqui E eles falam que são bão de laço Mas eu vim hoje aqui Pra dar umas aulas Pra ver se são bão mesmo A seguir as imagens Eu ensinando a sapiãozada A laçar É boi bravo Dá tchau aí turma Tchau 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 Canal Farina gente Canal Farina Vamos curtir lá Aí agora todo mundo saudando Todo mundo saudando com o chapéu Quem tem Tchau obrigado Esse aqui é um pio Como é que é o robinho É um pio Tchau 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 Obrigado por assistir.